Tchau a tutti! Come state? Io molto bene! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Italiano con le Borgis. Eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje vamos fazer exercícios da 23ª aula que foi sobre o presente dos verbos irregulares. Il presente dei verbi irregulare. Então, são dois exercícios bem simples, tá? Começando com o exercício número 1, que fala o seguinte. Então, aqui vocês têm frases com verbo no infinitivo e têm que conjugar de acordo com a pessoa. Então, é só tirar print dessa tela, tentar resolver em casa. E agora a gente vai para as respostas. Lettera A A gente está falando de quem? Então, o que eu quero falar com isso? Eu espero ficar assim nessa idade. Lettera B Então, estamos falando dela, de Ana. Vai ser conjugado em ela. Então, estamos falando que Ana sai cada dia do trabalho às 17 horas ou às 5 da tarde, tá? Lettera C Então, estamos falando dos pais, dos seus pais e tuoi genitori. Vai ser o seguinte. Ou seja, como estão seus pais? Bem, eles vão se encontrar comigo no próximo sábado, tá? Essa é uma expressão para quando alguém se encontra com alguém. Vengono a trovar-me. Eles vão se encontrar comigo. Lettera D Para quem não sabe, tedesco quer dizer alemão. Eu sei, é bem diferente. Ingleses já sabem, espanholo, espanhol. Então, voi, vocês, vai ser conjugado em voi. Sapere vai virar, então, sapete. Voi sapete il tedesco? No Ma Sapiamo L'inglese e l'espanholo. Sapiamo, então, está conjugado para nós, tá? Vocês sabem o alemão? Não, mas sabemos o inglês e o espanhol. Que já está de bom tamanho, né? Então, é isso. Agora, indo para o exercício número 2, que fala o seguinte. Completale frase con uno de verbi indicati. Então, aqui vocês têm cinco verbos, tá? O verbo fare, ele aparece duas vezes. Vocês têm que preencher essas frases com o verbo que vocês acham mais adequado para cada uma, tá? E, obviamente, conjugar na pessoa. Então, letra A. Mi Tan, tan, le tue kiavi O dimenticato le mie máquina Então, aqui está conjugado para tu. Qual o verbo que a gente vai escolher aqui? O verbo mais adequado é dare. E vai ser conjugado para tu. Então, vai ser dai. Mi dai le tue kiavi? O dimenticato le mie e máquina. Então, me dá suas chaves. Eu esqueci as minhas no carro. Máquina e carro. Chiavi, chaves. Então, é isso. A gente eliminou dare. Letra B. Gli italiani, tan, tan, cappuccino a colazione. Se eu estou falando de cappuccino, qual o verbo mais adequado? Exatamente, o verbo bere. A gente está falando de uma bebida. Então, vai ser beber. Gli italiani, então, eles, loro, bevono cappuccino a colazione. Então, estou falando que os italianos, eles bebem cappuccino no café da manhã. Colazione, café da manhã. Tá? Então, essa é uma cultura na Itália. Os italianos, eles têm essa cultura de beber o cappuccino no café da manhã. Tá? Letra C. Come, tan, tan, la pasta. Al pomodoro. Então, o verbo mais adequado para essa letra C vai ser o quê? Vou ler. E eu estou falando com você, tu. Então, come vuoi la pasta? Tá? Como você quer o macarrão? É o molho de tomate? Letra D. Scusa, Hugo. Me, tan, tan, un favore? Me traduce questa lettera in italiano? Qual o verbo mais adequado para essa frase? Esatamente, vai ser o verbo fare. Eu estou falando com Hugo. Estou me referindo a você. Estou falando com Hugo. Scusa, Hugo. Me faz um favore? Me traduce questa lettera in italiano? Tá? Então, você me faz um favor? É parecido com o português. Fare um favore. Fazer um favor. Tá? Me traduce essa carta in italiano? Agora resta só um fare e andare. Que vai ser na nossa letra E. Que cosa, tan, tan, per il fine settimana? Tan, tan, al mare. Então, a gente tem que ver qual é mais adequado para qua. Que cosa fai per il fine settimana? Eu estou falando com tu. Tá? Então, vai se dirigir a você. O que você vai fazer no final de semana? Tan, tan, al mare. Vado. A gente vai usar o verbo andare. É irregular, então ele varia bastante. Io vado al mare. Então, o que você vai fazer nesse final de semana? Vou ao mar. Que é uma expressão também utilizada para falar vou à praia. Tá? Vocês podem ver que no italiano, quando a gente fala do futuro, pode também utilizar o presente. Então, que cosa fai per il fine settimana? Diferente do português, que a gente utiliza somente o futuro para falar do futuro. Bom, pessoal. Por hoje foi isso. Espero que vocês tenham curtido e aproveitado esse vídeo ao máximo. Que tenham entendido todas as frases. Se vocês ainda assim tiverem alguma dúvida, É só deixar aqui nos comentários embaixo. E se vocês quiserem resumos e esquemas de italiano, sigam a gente no Instagram arroba italianoconebordes A gente se vê na próxima aula. Arrivederci!